Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Band Entrevista. Esta semana o programa fala um pouco mais sobre a administração de São José dos Campos. Para isso, recebe o secretário de governância da cidade, Anderson Farias Ferreira. Natural de São Paulo, casado, pai de três filhos, Anderson trabalha nas gestões do PSDB desde 1998. Foi secretário de administração e de transportes do governo Eduardo Cury, depois trabalhou com o atual parlamentar no mandato da Câmara Federal e agora está à frente da secretaria de governança da administração, Felício Ramut, desde o início deste mandato. Ao meu lado, o jornalista Elcio Costa na bancada em mais uma semana. Obrigado, Elcio. Secretário, obrigado pela presença. A secretaria de governança é uma secretaria nova que foi montada, é o governo mais o gabinete dentro da diminuição de secretarias proposta pelo governo Felício Ramut. Enfim, o senhor se tornou o braço direito do prefeito na questão administrativa da cidade. Como é que tem sido essa experiência de juntar essas duas pastas e estar ao lado do Felício? Olha, é uma boa experiência, né? Eu acho que a cidade ganha quando foi feita a proposta da reforma administrativa. A secretaria de governança, na verdade, acabou enxugando a chefia de gabinete e faz o papel daquele que... O atendimento direto do gabinete do prefeito, né? E a secretaria de governo, antigamente, que fazia todo o papel de relacionamento com o legislativo, né? Então, hoje toda a parte de eventos, a parte de relacionamento com o legislativo, relacionamento com o judiciário, relacionamento com o cidadão, através das relações comunitárias, ficou tudo junto na secretaria de governança, né? Fazendo esse apoio. Eu acho que foi um grande ganho, principalmente a proposta da reforma administrativa foi da gente ter o ganho, não só da diminuição do número de secretarias, do ponto de vista financeiro, mas sim do ponto de vista da gente agilizar o serviço, para que o serviço para o cidadão ficasse menos burocrático, né? E dá para atender o povo legislativo, todo mundo? Então, a gente faz. Acho que é isso daí que é a grande ideia, né? De fato, não conversar individualmente, conversar, sim, todo mundo junto, né? Para que a gente realmente possa construir, dar velocidade dentro da máquina pública, do ponto de vista do que o cidadão espera, né? Quer dizer, esse é o grande... A gente precisa quebrar essas barreiras da administração pública ser a administração atrasada, a administração que, na verdade, atrasa muito as respostas ao cidadão. Então, é fazer essa reforma administrativa foi feita para que a gente pudesse desburocratizar a máquina, né? E a governança faz ali a parte de relacionamento, não só externa, como interna também, né? Ela também é responsável das demais secretarias, hoje são 13 secretarias, né? Com a governança fica 14, são 13 secretarias a qual a gente faz também ali a gestão para que as ações sejam mais eficientes e mais rápidas ao cidadão. Secretário, você falou da questão de dar respostas para o cidadão. E o governo deu uma resposta, pelo menos algumas semanas, duas semanas, mandando para a Câmara Municipal ao projeto de lei de zoneamento, que ficou... é uma novela que se arrasta mais ou menos desde 2013, finalmente chegou lá. Isso depende também muito agora da relação do governo com a Câmara para aprovar e evitar também que a proposta sofra retaliações que podem ser prejudiciais para a cidade. Como é que está esse processo de andamento com a Câmara? Olha, isso daí já começou, vou lá, é um processo que já iniciou lá em 2017, né? Quando o prefeito Felício assumiu, nós tínhamos uma DIN na cidade, que era a DIN, é onde parte da lei de zoneamento não estava válida, né? Quer dizer, tinha áreas da cidade que não tinha regra. Na verdade era isso, né? E que não podia se fazer nada. Que não podia se fazer nada. Congelada. Fizemos essa primeira tarefa, né? Logo nos seis primeiros meses de governo, fizemos essa tarefa de deixar com que essas áreas tivessem realmente um regramento, né? Da utilização de solo dela e logo na sequência o plano diretor, aprovado agora no final do ano de 2018, né? Em novembro foi aprovado o plano diretor, que é os passos para que se chegue na lei de zoneamento agora. Desde o plano diretor e a lei de zoneamento, sempre da melhor forma possível do ponto de vista de discussão com a sociedade, de realmente despertar para que o cidadão realmente possa participar. A gente fala plano diretor para os próximos dez anos, né? A questão conceitual. Lei de zoneamento para os próximos dez anos, mas também já mexe logo de cara com o mercado da construção civil, com o crescimento da cidade, né? Com o desenvolvimento da cidade. Então, acho que isso foi muito bem discutido. Desde o início a Câmara Municipal também já participa já do processo, desde as audiências públicas, onde os vereadores participaram das audiências públicas, 17 audiências públicas por todas as regiões da cidade, as oficinas que foram feitas também junto ao cidadão. Então, também colocamos o Legislativo desde o início participando do processo, né? Qual a expectativa que os senhores têm de aprovação da lei? A gente tem expectativa que a gente consiga aprovar até o final de setembro. Tem rito do Legislativo com relação às comissões que precisam de aparecer, a Câmara Municipal fará uma audiência pública, né? Para apresentar a lei, o projeto de lei que está na casa para ser votado. Então, isso é importante também, esse papel, né? E também os prazos de comissões que têm que ser ali respeitados, né? Então, isso daí a gente tem todos os prazos, por ser uma lei ordinária, a gente tem que até o final de setembro, entre a semana de 22 a 29 de setembro, ela já esteja apta a ser votada em plenário. Agora, a gente está cansado de ver lei de zoneamento que dificilmente se cumpre o prazo. Isso sempre atrasa e aí é vereador que puxa daqui, tem oposição e isso faz parte do jogo democrático. A ideia é aprovar ainda esse ano para não entrar no ano político e essa lei de repente subir no telhado? Sim, não tenho dúvida. A ideia é a gente aprovar este ano, aliás, até o final do mês de setembro, a gente cumprir esse calendário. Claro, a cidade precisa, né? Como o Elcio colocou no início, desde 2013 se vem uma discussão, a cidade perde, quer dizer, está acontecendo, o país está voltando num processo de crescimento, nós estamos numa crise econômica, financeira, o país passou nos últimos anos. São José conseguiu, o governo prefeito Feliz conseguiu pagar dívidas, colocar a cidade em ótica, quer dizer, a lei de zoneamento faz parte desse processo para a gente consiga avançar mais ainda, que a cidade tenha regras, regras mais inovadoras, sustentáveis, para que realmente a gente possa, São José possa a partir de agora, atrair novos negócios, novos investimentos e geração de emprego. Agora, vocês acham que vocês conseguiram atrair o público para essa discussão? Porque se faz um monte de audiência pública, a Prefeitura de São José tem o costume de fazer por região e a gente sempre anuncia aqui nos telejornais da Band, no rádio, na TV e a gente já foi em várias delas, inclusive fazer reportagens e vai lá, é 30 pessoas, é 50 pessoas ou são sempre as mesmas ou é aquela claque? Aqui, vocês acreditam que estão conseguindo fazer a população discutir um pouco mais o direcionamento da cidade, porque é muito fácil depois jogar pedra? Perfeito, eu acredito que sim, viu, Nicolino? Historicamente, fazendo um comparativo com outras audiências públicas, seja de plano diretor ou de zoneamento, foi o maior número de pessoas participando, até porque hoje a gente tem outras ferramentas, a internet, então teve muitas sugestões, muitos encaminhamentos que foram pela internet e no plano diretor, a Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade, o secretário Manar, a sua equipe, fizeram devolutivas. Isso é bacana no ponto de vista de você respeita o cidadão que foi numa audiência pública e recebeu a devolutiva daquela sugestão, daquela reclamação, daquele apontamento que ela fez ali na audiência pública. Então, nós fizemos mais de 1.200 devolutivas de informação e agora, nos próximos dias, semana que vem, a gente já começa a fazer também as devolutivas de todas as pessoas que participaram. Então, foram mais de 1.300 pessoas, por exemplo, que participaram nessas 17 audiências públicas. Então, a gente acredita que, se a gente parar para pensar no número de habitantes que São José tem, pelo número de 1.500 pessoas participando diretamente nas audiências, mais o número de 600 pessoas participando através da internet, é um número pequeno. A gente pode analisar desse ponto de vista que sim, mas historicamente esse número aumentou e já é muito maior. Agora, se fosse possível estabelecer uma novidade, o que essa lei de zoneamento, por exemplo, esse projeto de lei que está na Câmara, tem de mais inovador? O que muda significativamente para a cidade? Olha, principalmente assim, São José dos Campos está num eixo aí de Rio-São Paulo, aliás, não é de hoje. Hoje a gente tem a duplicação da Tamoios, a ampliação do porto, a gente precisa saber qual é o papel de São José dos Campos. O papel de logística é muito importante para São José dos Campos. A gente manter aqueles eixos da Carvalho Pinto para que a gente realmente possa deixar ir para a atração de serviço e emprego. A questão dos eixos de crescimento já urbanizado, quer dizer, hoje você identifica onde você tem áreas vazias ainda, que você já tem toda a estrutura de equipamento público. Então você tem que dar incentivo para que essas áreas aí sejam preenchidas, para que a gente possa fazer a região central, para que realmente a gente possa fazer de fato uma revitalização nela, uma transformação. Então, por exemplo, permissão de construção de prédios sem exigência de estacionamento. Por exemplo, com prédios de números menores para que as pessoas possam utilizá-lo apenas como dormitório para poder trabalhar na região central. Enfim, você dar uma outra característica para a região central. Então, a lei trabalhou muito essa questão da gente não deixar mais a cidade crescer de forma espraiada, ou seja, distante, onde você tem depois um grande custo com os equipamentos públicos. E você fazê-la mais centralizada, onde você já tem os equipamentos públicos disponíveis para você atender. Então, os bairros, por exemplo, que estão em processo de regularização, as áreas vazias do entorno farão suporte para esses bairros. Qual o motivo? Esses bairros são irregulares, estão em processo de regularização. Ele não tem espaço público, não tem área institucional, não tem uma área para construir uma escola, uma área para construir uma creche, uma unidade básica de saúde. Essas áreas vazias que tem ao entorno desses bairros que estão em processo de regularização terão esse benefício para que faça esse suporte. Então, isso a gente consegue fazer com que a cidade cresça de forma melhor na sua distribuição, tanto do serviço como da moradia. O secretário de governança de São José dos Campos, Anderson Farias Ferreira, segue com a gente aqui no Bande Entrevista, que volta logo após o intervalo.